E a cantora Britney Spears usou as redes sociais para desabafar. Britney, que está enfrentando uma batalha judicial contra o próprio pai, disse que decidiu se afastar da internet por causa de notícias desagradáveis e mentiras maldosas sobre ela. Além disso, a cantora se pronunciou pela primeira vez sobre o movimento Free Britney. A popstar afirmou que os fãs só sabem da metade do que ela passou e que, diante de tudo, o comportamento dela foi cauteloso até demais. Britney está sob a tutela do pai desde 2008. Durante um depoimento, ela revelou que era forçada a trabalhar e obrigada a tomar estabilizadores de humor.